As obras do Mercadão Municipal de Jabuticabau atrasam mais uma vez e comprometem as vendas de Natal. Segundo os comerciantes, faz cerca de sete anos que a reforma do local começou e não termina. A placa diz que a retomada da reforma e revitalização do Mercadão Municipal teve início em março deste ano e o prazo de conclusão seria de 180 dias, no mês de junho. A prefeitura adiou para dezembro e, pelo jeito, não vai terminar. O canteiro de obras está lotado de materiais e, até os últimos dias, estava tudo parado. Agora, recomeçou na pintura e, depois, serão instalados os vidros e a parte elétrica. O complexo novo conta com 18 boxes. Enquanto as obras foram adiadas várias vezes, aqui do outro lado, os lojistas esperam ansiosos pela conclusão antes do Natal. Isso porque as vendas caíram mais de 50% com essa situação que só afasta os clientes a cada dia. Os corredores estão sempre vazios. Dona Neide reclama, diz que não vende flores como antes e já pensa em deixar a atividade. Está muito abandonado, ninguém toma uma providência, ninguém... não tem quem toma conta, né? Eu vou ser sincera que está muito bonito o lado de lá e a gente esperava que eles acabassem logo para começar aqui, para forrar, para dar uma melhorada, né? No visual do mercado. Marcelo também tem motivos para desanimar. O comércio dele tem mais de 50 anos e nunca esteve tão ruim como agora. Faz sete anos que já está parada essas obras e muita gente já fecharam os boxes por causa de poucas vendas. E esperamos que termine logo para ver se melhoram as vendas, né? Essa parte antiga tem espaço para 13 boxes, mas a maioria está fechada. Quem é fornecedor aponta outro problema que resulta na queda das vendas. É a falta de estacionamento. Os pessoal de loja vêm todos estacionar aqui no mercado aqui. E está sempre cheio de gente no estacionamento aqui. Que não é cliente? Que não é cliente. O pessoal de loja, até todos os pessoal de loja que vêm estacionar aqui. A questão do estacionamento, a prefeitura ainda não tinha, nós aqui da Secretaria não tínhamos recebido essa queixa por parte dos permissionários do local. Nós vamos pedir ao departamento de trânsito que cuida da questão do estacionamento verificar o local, tentar regulamentar ali para os comerciantes um modo melhor de atender os comerciantes, atender os clientes deles e melhorar a situação para os permissionários. Quanto ao atraso, o secretário de planejamento justifica que a obra passou por três construtoras porque houve descumprimento de cronograma pelas empresas. A última está em dia. O que atrapalhou dessa vez foi o repasse do município. Mais detalhadamente, no último trimestre agora a gente teve problema financeiro da prefeitura honrar com o pagamento da sua contrapartida acordada no convênio. E isso impactou numa redução da velocidade do ritmo de obra e também a construtora acabou parando aproximadamente 30 dias a execução da obra. Um novo acordo foi firmado com a empresa e a prefeitura já adiantou que a reforma não vai terminar em dezembro. O prazo agora é janeiro. Enquanto isso, quem frequenta o Mercadão todos os dias há 45 anos sente muito a situação em que chegou o local, que é uma tradição de aproximadamente 60 anos em Jabuticabal. O mercado aqui era referência do povo. Ao sábado, domingo, né? Tinha uma tradição aqui. E foi acabando, né? Então a gente fica assim, né? Com o pé atrás. O que está acontecendo? Entra prefeito, sai prefeito, promessa e mais promessa, nada se cumpre, né? Gislene Lopes, de Jabuticabal, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Gislene Lopes traz novas informações. Gislene? Pulse, eu converso agora com o advogado Renato Bin. Doutor, o que representa esse atraso? Faltou planejamento para a obra? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pulse e a todos que nos assistem. Faltou planejamento, faltou eficiência, faltou competência, enfim, faltou uma visão holística para a resolução desse problema por parte da administração. O comerciante prejudicado pode acionar a justiça? Não só pode, como deve acionar a justiça, representando contra esse descaso da administração e, principalmente, pleitiana e, eventualmente, uma indenização por perdas e danos, principalmente no caso, lucros cessantes. E de que maneira a Câmara poderia intervir na situação? A Câmara deveria ter cumprido com seu papel constitucional, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, zelando pelo patrimônio público e, principalmente, fiscalizando esses atrasos nas obras, que isso demonstra uma verdadeira incompetência por parte da administração. Doutor, antes de começar a obra, como a Prefeitura deveria ter agido? Bem, como eu disse, o Poder Público deveria ter feito um planejamento, um planejamento a médio e longo prazo, verificada a disponibilidade da dotação orçamentária para esse tipo de obra, bem como verificar a sua possibilidade junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias e, principalmente, feito uma ampla pesquisa de mercado para verificar se os preços cotados é o mesmo que são praticados no mercado. A Prefeitura alega problema financeiro. Isso é justificável para essa lentidão? Jamais o Poder Público poderia justificar a sua incompetência, a sua inércia, a sua omissão com relação à falta de recursos. Cabe à administração pública buscar uma administração criativa e, principalmente, cumprir com a sua obrigação contratual e, principalmente, evitar que o cidadão comum, que os comerciantes que já são reféns dessa situação, desse ônus terrível, que é por conta da nossa economia atual, venha aí à Prefeitura prejudicar novamente. E o cidadão que frequenta o local, gosta de ir lá, o que pode fazer? Bem, só cabe ao cidadão cobrar da justiça, mas, principalmente, que em 2016, na hora de votar, saiba muito bem quem ele venha a eleger para que evite essa situação num futuro próximo. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e, daqui a pouco, eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado. Até já. Obrigado. 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 Obrigado.